Prefeita de Serra Talhada, Márcia Corrado, completa hoje 50 dias da sua gestão. Queria que a senhora fizesse uma avaliação desses 50 dias do seu mandato. Parece pouco tempo, mas várias ações já foram realizadas nesses 50 dias. Já temos ordem de serviço de 7 ruas no bairro do Mutirão, onde com essas 7 ruas a gente completa 100% de ruas calçadas nesse barco. Já temos ordem de serviço da Praça dos Ipês, que vai ser a maior praça de Serra Talhada, no bairro do Ipsé, que vai ser uma homenagem ao Padre Alfonso. Vamos dar ordem de serviço do novo abatedor lá amanhã. Já entregamos sistema simplificado de abastecimento na zona rural. Vamos ainda dar ordem de serviço de mais de 19 ruas no bairro do Ipês e Tássio. Tantas e tantas coisas ainda temos planejado para esses próximos 100 dias. Estamos também enfatizando a limpeza da nossa cidade, com cabinação, com organização das ruas, a saúde. A gente tem evoluído bastante na questão do SAMU. Já chegamos a mais de 2.600 doses da vacina contra o Covid-19. Então é um trabalho intenso, onde eu só tenho a agradecer a todos os colaboradores por estarem aceitando esse ritmo intenso de trabalho, porque a gente sabe que cuidar da nossa população, de cada homem, de cada mulher de Serra Talhada, necessita desse nosso empenho. E eu estou tendo, sim, o empenho de todos os colaboradores. A senhora assumiu o lugar do prefeito Luciano Duque. A senhora recebeu um município organizado, menos a senhora que fazia parte da gestão. Sim, o Luciano foi o único prefeito que entregou a prefeitura já pagando o mês de dezembro, porque já era rotina dos outros prefeitos deixar o mês de dezembro e o próximo prefeito pagar no mês de janeiro. Então a gente já pega a prefeitura com os colaboradores, com os funcionários, pagos, dinheiro em conta, uma infraestrutura que Serra Talhada nunca viu. Então cabe a mim, ao governo Márcio Conrado, dar continuidade a esse processo implantado pelo ex-prefeito Luciano Duque. A relação desses 50 dias da senhora com o Legislativo. Temos 14 de 17 variadores da nossa base, mas eu também queria agradecer aos três variadores da oposição, que temos, sim, nos incluídos, temos, sim, tramitado num único objetivo que é servir a nossa população e para isso a gente vai estar em conjunto, como eu disse. Assim, 1º de janeiro se desarma os palanques políticos e agora a gente vai em busca do propósito de cuidar do Serra Talhada. Para finalizar, a senhora é a secretária executiva do CINPAGEU. A senhora tem, nesse bienio 21-22, a senhora está com a grande expectativa, junto com Luciano e Sandil, de fazer um trabalho bem diferenciado. Sim, a gente está se reunindo, ainda tem outras reuniões fora as programadas, para reuniões do CINPAGEU, porque a gente precisa fortalecer toda a nossa região. A gente fortalecendo Serra, fortalecendo Apogados, fortalecendo todos os municípios. A gente fica muito mais forte, mais unidos para passar por esse ano aqui, que é um ano pós-Covid, um ano onde a gente ainda luta contra o Covid-19, e que as vulnerabilidades dos nossos municípios estão aumentadas. Obrigado. 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 Obrigado.